O Fim do Nosso Amor Me vesti de preto e saí pra rua, eu e a minha dor Já que tudo é negro, já que tudo é triste, ao menos pra mim Trago uma champanhe, um vinho tinto, pra comemorar o fim A vida foi bandida, foi cruel comigo Fazendo com que a gente se cruzasse um dia Agora a gente nem pode mais ser amigos Você amou alguém que não existe, e eu quem não devia Alô amigos, aqui em Vilção Rodrigues, me vesti de preto E pra cantar junto comigo, eu convido o Cleito, da banda JM Me vesti de preto pra comemorar o fim do nosso amor Me vesti de preto e saí pra rua, eu e a minha dor Já que tudo é negro, já que tudo é triste, ao menos pra mim Traga mais champanhe, um vinho tinto, pra comemorar o fim A vida foi bandida, foi cruel comigo A vida foi bandida, foi cruel comigo E eu quem não devia